Por que que Triunfo pode? Por que que São João pode? Por que que Bonito pode? Por que que São José Pirense pode? Por que que Sousa pode? E Cajazeiras não pode fazer festa pros jovens, fazer encaminhamento pra emprego e renda. Essa é Cajazeiras que eu sonho, essa é Cajazeiras que eu quero. E o nome está é Dr. Pablo. Pablo tem 40 Cajazeiras pra mudar de verdade. É sonhar com a nova realidade, que o dinheiro dá pra tudo e sobra. Se não roubar, se não deixar roubar, se não levar, se não deixar levar, tá e sobra. Vamos justos fazer o grande carnaval de Cajazeiras. É Pablo Cajazeiras, pra mudar de verdade. Não mudar só de cara, mas mudar pra melhorar a qualidade de vida da minha cidade que eu tanto amo. Tudo que eu falei em 2020 está pior hoje, depois de 4 anos. Cadê o carnaval? Cadê o Xemegão? Cadê emprego e renda melhorando a qualidade de vida da minha Cajazeiras? Você que mora em Cajazeiras, que eu moro, essa me pegou um menino. Tá na hora da mudança. Vamos juntos, Cajazeiras!